Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam Agora se o seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados Eu tô amando vou continuar mantendo por um bom tempo porque tá dando resultado Como determinar o valor de uma pensão? Quem pode receber? Será que os avós podem assumir esse compromisso de pagar uma pensão para os netos? É sobre isso e muito mais que nós vamos falar no programa TPM de agora TPM de agora TPM de agora Olá, o programa TPM está começando com o Dr. Paulo Henrique Oliveira advogado e nós vamos falar sobre pensão Tudo bem, meu querido? Tudo bem, tudo em ordem? Muito bom tê-lo aqui conosco novamente E o prazer é todo mundo Dr. Paulo Vamos explicar de A a Z o que vem a ser uma pensão Pensão alimentícia Pensão alimentícia na verdade é o auxílio financeiro o auxílio material devido entre parentes ou em decorrência de casamento entre cônjuges Então o esqueleto forma-se a partir daí devido entre parentes e entre cônjuges Se parou a birosca uma pensãozinha faz bem Aí vai depender das condições de cada um se trabalha se não trabalha se é dependente economicamente do outro se não é Bom, Dr. Paulo esse negócio de filhos separados De pais separados De pais separados até filhos separados também cada um para um lado Com esse negócio de compartilhado está danado Como que é essa pensão? Como é que se pode requerer essa pensão? E de que forma? Bom, a pensão ela pode ser estabelecida ou de comum acordo no ato da separação a chamada separação consensual ou através de uma decisão do juiz por um despacho ou uma sentença judicial Isso quando seria no caso litigioso sem acordo entre as partes Exatamente As partes podem livremente expor sobre isso Certo E daí sem interferência de juiz É, o juiz nesse caso vai homologar o acordo Certo Não, só homologar Mas ele não vai ditar Ele não vai ditar Mas ele vai ele vai observar juntamente com o representante do Ministério Público porque nós estamos falando de menor de idade Sim Junto com o representante do Ministério Público se essa pensão é condizente para aquilo que o filho é necessita para seu desenvolvimento Pois é Como que determina o valor, doutor? Porque é muito difícil, né? É, muito Não existe uma regra não existe uma tabela O que a lei fala é que a pensão tem que ser paga de acordo com a necessidade de quem recebe possibilidade de quem paga É, tem que ter disponibilidade É, isso tem que estar equilibrado Então, fala assim Ah, o fulano é rico então ele tem possibilidade de pagar uma pensão maior Não é só isso Tem que ver se a criança necessita de um valor de pensão considerável para aquilo E no caso do prestador dessa pensão não ter um salário fixo Também existem vários problemas eu acredito Tem uns que fogem da mulher pedindo pensão que ganha muito bem mas daí como não tem um salário fixo não dá realmente que se combina para esses filhos como que é que faz isso no caso do juiz? Você vai precisar de uma investigação um pouco mais apurada, né? De que forma se faz? O juiz também ele se vale das máximas de experiência, né? Bom, o cidadão não tem registro em carteira mas anda de carro zero É, tá O cidadão não tem registro em carteira diz que ganha mal mas vive em casa própria se veste bem as testemunhas falam que ele frequenta bons lugares bons restaurantes está sempre em barzinhos Então ele tem uma vida noturna uma vida social ativa Isso tudo são sinais exteriores de riqueza que o juiz pode considerar na hora de fixar uma pensão É complicada essa situação porque na verdade aí a gente já vê que está tendo um desgaste porque os filhos estão sendo utilizados como um instrumento da briga, né? Esse é o grande problema que as pessoas às vezes misturam essa e é muito comum isso no início da separação, né? É Depois as coisas vão se acalmando a experiência mostra que depois do terceiro quarto, quinto mês as coisas vão se acalmando as pessoas o casal começa a raciocinar melhor mas o início é sempre traumático Porque é muita mágoa muita raiva dos coitadinhos dos filhos que ficam ali Exatamente Quando há principalmente quando há algum tipo de traição a mágoa é muito grande a pessoa não raciocina ela esquece do objetivo e fica mais preocupada ferir o outro e aí esquece que ela está usando o filho E está causando todo um transtorno para aquela criança Porque na verdade ter pai ou ter mãe é direito do filho não é dela não é da mãe nem do pai E os dois fizeram juntos e são responsáveis até que essa criança atinja uma maioridade pela educação é um direito também da criança Essa questão é até importante você ter tocado Mas você vai responder depois do momento da minha patrocinadora fisioporma Dê uma olhada Temperatura já aumentou e você está aí preocupado com o biquíni que você vai colocar Afinal de contas tem que ser biquíni Deixa o maiô e a canga para lá Seu corpo está ideal está do jeito que você gostaria Bom, eu tenho uma boa notícia para você Na fisioporma você encontra os melhores com certeza os melhores tratamentos estéticos Tudo que há de mais moderno na Europa você já encontra aqui na fisioporma Para gordura localizada por exemplo aparelhos como o Dreamline onde você já perde de 2 a 4 centímetros na primeira sessão Tem também uma Power Novidade que trata gordura localizada celulite e flacidez tudo ao mesmo tempo Agora, se o seu problema é celulite não se preocupe eu sei já fez dietas exercícios até simpatia mas a celulite não saiu pois você tem que começar o seu tratamento personalizado na fisioporma você consegue regredir em até 80% do seu quadro olha só que bom Eu indico para qualquer pessoa então eu estou confirmando pessoalmente que realmente existe mesmo um resultado e rápido Você viu só? Basta dar uma ligadinha agendar uma consulta que você vai ter tudo isso para você Nosso Comercial e voltamos já já Chegou na fisioporma uma novidade para depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam Agora, se o seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo É, associa aí laser radiofrequência e vácuo Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados Eu estou amando vou continuar mantendo por um bom tempo porque está dando resultado